Eu acho que o Corinthians, primeiro, ele aproveitou a janela de um jeito muito consciente, pontual, interessante. Então, acho que o Corinthians vai ficar ali na cola, sim, do Palmeiras. Acho, inclusive, que tem um ano, talvez, para ser um ano de um confronto, de confrontos interessantes entre Corinthians e Palmeiras. Eles podem se encontrar, assim, de maneira grandiosa na Libertadores ainda, né? E podem fazer esse duelo, como diriam os aficionados por corrida de cavalo, cabeça a cabeça, né? Quatro pontos é bastante. Terminar o primeiro turno quatro pontos à frente do segundo colocado, eu acho muita coisa. É um confronto direto e um empate, né? Um tropeço aí. Então, pode ser que o campeonato consiga ficar mais interessante. O meu medo, o meu medo, assim, como amante do futebol e como corintiana, é que o Palmeiras dispare. É esse, eu acho, o grande medo de todo mundo. Porque se o Palmeiras disparar, vai ser muito difícil pegar o Palmeiras numa arrancada final, sabe? E, então, assim, para o bem do campeonato, eu acho que se o Corinthians e outros times conseguirem colar ali no Palmeiras, eu acho que vai ser mais interessante. Não vejo o Palmeiras perdendo essa liderança e não vejo nem o Palmeiras perdendo esse título, para te falar a verdade. É, eu vejo assim, o Palmeiras, ele é o grande favorito, né? Falei algumas vezes sobre isso aqui e é difícil, concordo com a Miriam, é difícil imaginar que o Palmeiras possa ter uma queda tão grande de desempenho, principalmente por quê? Porque, além do Campeonato Brasileiro, só está na Libertadores. Por que eu falo só está? Porque numa comparação direta com o Corinthians, o Corinthians ainda tem Copa do Brasil e Libertadores nesse momento. E não dá para a gente descolar a análise do Campeonato Brasileiro, da temporada em si, desse calendário totalmente maluco que a gente tem no futebol brasileiro. Porque isso faz com que times caiam de produção, jogadores sejam poupados, tenham lesão e influencia diretamente no resultado das equipes. É óbvio, né? Isso aí não tem como a gente negar. Então, e o Palmeiras perdeu dois jogos nesse Campeonato Brasileiro, gente. É muito pouco. É um time que basicamente não perde nem quando joga mal ou quando não consegue ter aquele desempenho. O melhor exemplo para a gente falar disso, está um pouquinho distante, mas eu acho que é a melhor régua. O Chelsea, que é um clube europeu, inglês, que tem jogadores melhores do que os clubes brasileiros da América do Sul, ele sofreu para ganhar do Palmeiras no início do ano. Então, isso dá uma dimensão da dificuldade que é você bater o time do Palmeiras. Tudo bem, perdeu do Atlético Paranaense e nem acho que tenha feito um jogo ruim contra o Atlético Paranaense. Aí lá no início do Campeonato, perdeu dentro de casa também, mas o normal do Palmeiras não é esse. O Palmeiras focado, concentrado em campo, ele geralmente não é derrotado. As coisas podem mudar, pode se transformar, mas realmente, quatro pontos é muita coisa. E sobre quem está na caça ao Palmeiras, é claro que o Corinthians aparece ali na vice-liderança como um dos candidatos, um dos mais fortes, até por ser um time muito preciso. O Corinthians é um time que menos finaliza em média no campeonato, tem oito finalizações, mas é o que mais acerta o gol. São 38%. Então, isso por si só já dá uma dimensão da frieza, da precisão que o Corinthians tem. Muitas e muitas vezes, não domina os adversários, não é tão superior. Mas nas oportunidades que tem, vai lá e mata o jogo. Vai lá e é preciso. E aí não tem como você desconsiderar essa característica. Um segundo ponto, o Cássio na meta. Um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro até o momento. O goleiro que mais tem defesas nas bolas que vão no gol entre todos do Campeonato Brasileiro. Então, não tem como descartar o Corinthians. Mas em termos de desempenho que o time vem apresentando em campo, eu acho que o Fluminense não pode ser colocado de lado, porque vem jogando futebol muito bom, futebol dominante, com um elenco que é inferior, do meu ponto de vista, a Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Galo. E Flamengo e Galo, pelo potencial técnico, pela recuperação do Flamengo, pela provável, vamos ver se vai ser assim, recuperação do Atlético com o Puka, que já conhece esse elenco, conhece os jogadores, podem se colocar nessa briga. Mas o Galo tem que reagir e o Flamengo tem uma distância muito grande de pontos pela frente. São nove pontos para o Palmeiras. Se eu falei que o Corinthians a quatro pontos já está difícil, você imagina o Flamengo a nove, que também tem três competições. Então, resumindo, Palmeiras, para mim, se eu tivesse dez fichas na mão, eu apostaria sete no Palmeiras, porque eu acho que é o grande favorito dessa conquista.